Sob a presidência do Conselheiro Valcerlo Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 146 processos na sessão remota de quarta-feira, 5 de outubro. Participaram o Conselheiro Fabrício Motos, o Conselheiro Substitutos Flávio Lula e Irânide Carvalho Júnior e o Procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Devido ao feriado de 12 de outubro, a 2ª Câmara volta a se reunir na quarta-feira, dia 19, com transmissão ao vivo pela internet. Para rever a sessão, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.